O que o teu filho tá inventando, mulher? Amor, ele tá querendo ir atrás do sucesso dele. Eu tô precisando de gente pra trabalhar comigo. Eu sei que a situação tá difícil, mas vamos ver o que ele vai falar. Pai, mãe, vó, eu tenho algo muito importante pra falar pra vocês. Eu decidi que vou tentar a sorte na cidade grande. Pai, com o violão que você me deu, eu vou tentar dar uma vida melhor pra vocês. Meu netinho, a cidade grande é perigosa. Eu sei, vó, só que eu preciso ir pra dar uma vida melhor a vocês. Mas, meu filho, você tem certeza que você tá falando? Mas você é meu menino, a cidade grande é perigosa. Quem vai proteger é você. Calma, mãe, eu sei me cuidar. Desce ali, mulher. Estou saindo nesse final de semana. Só eu, um pouco de dinheiro e meu violão. E aí E aí Deus que me dê sorte e Deus que te ajude que consiga a tua viagem. Obrigado. Só Deus sabe o que passa no meu coração e deixa a minha família e minha velha casa. Até os meus amigos estão ficando para trás. Deus sabe que é melhor para mim. Eu quero realizar o meu sonho de uma vida melhor, encontrar alguém especial em minha vida. Sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim, beijo, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Um cercado pra parta-bisseiro e ao lado um grande mangueirão. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam. Um coberto pra guardar o pilão e as tralhas que o papai usava. De manhã eu ia no pai, de manhã eu ia no pai, uma espiga de milho eu pegava. Bebulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam. Mãe, tem um moço aqui na frente. Mãe! Diga, moço. Você poderia me dar um pouco de água? Sim. Muito obrigado, senhora. De onde você tá vindo? Tô vindo de muito longe, minha senhora. Mas você vai pra onde? Vou tentar a sorte na cidade grande. Se não quer uma carona, meu filho está indo pra lá. Filha! Senhora, mamãe! Chama o seu irmão! Tá bom, já tô indo. José! José! A mãe ainda te chamando. Tô indo. Oi, mãe. Boa tarde, moço. Boa tarde. Meu filho, você vai cidade, pode levar o rapaz? Claro, mãe. Vamos lá, moço. Vamos. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de boi de primeira, quatro cangas de C6 Cansis, encostados no pé da figueira. Todo sábado, todo sábado, eu ia na fila fazer compra pra semana inteira. O papai, a gritando com os bons, eu na frente e abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercado, precisamos vender a propriedade, para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado. A lavoura virou o colônião e acabou-se o meu reino encantado. Hoje ali só existem três coisas e o tempo ainda não deu fim. A tapera velha desabada e a figueira acenando pra mim. E por último marcou saudade de um tempo bom que já se foi. Esquecido embaixo da figueira, nosso velho carro de boi. Sandra, vem cá. Não é que o Tião teve coragem de vir pra cidade mesmo? Tonico, como é que tá, meu papai? Vê, Tião. Tudo bem? Tudo bom, papai. Então, Sandra, como é que tá? Dessa vez criei coragem de vir pra cidade grande. Eu sou um bom sair daqui pra me dar uma vida melhor pra minha família. Seja bem-vindo, Tião. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando eu te vi É uma ideia que existe na cabeça E não é a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato, baby A beleza é sempre tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não é a menor obrigação de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então Eu não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar sem você Tudo é saudade Você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar Eu sou o seu apaixonado De alma transparente Um louco alucinado Meio consequente Um caso complicado de se entender É o amor É o amor Que me aberto no meu coração Que derrubou a base forte Da minha paixão Que fez eu entender Que a vida é nada sem você Eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar